A pergunta que a gente sempre faz quando vem aqui, quem é Marquinhos Moura? Marquinhos Moura é um cearense que começou muito cedo a carreira, que não esperava que fosse chegar onde chegou, entendeu? E tenho muito orgulho de ter nascido na minha terra, no Ceará, e de ter aprendido com o grupo de teatro que eu fazia. Eu sempre tive com pessoas maiores que eu, mais velhas. E a coisa de coletividade, a coisa de trabalhar em grupo, isso foi muito importante para a minha formação. E sou um eterno menino que acredita ainda no ser humano, apesar de tudo, e que vou jogando para frente as coisas, vou driblando, rindo de mim mesmo, entendeu? Eu demorei para crescer também, acho que não cresci até hoje. E como você falou, que sempre está rodeado com o mais velho, isso tem um aqui na sua frente. Eu falei quando eu era criança, né?